Eu vou zoar e beber, colocar uma van E levar a mulherada lá pro meu apê Que é pra gente beber E depois para gadar, parará, parará E depois para gadar, parará, parará Hoje tem farra, eu vou fazer um movimento Lá no meu apartamento Entrou, gostou, o amor quer mais Já preparei a bacia, a geladeira Tá lotada de cerveja, o moído vai ser bom demais O prédio vai balançar, quando a galera dançar E a cachaça subir, acer zum zum Não tem hora pra parar, o cheiro de amor no ar Vai todo mundo pirar e ficar nu, todo mundo nu E eu vou zoar e beber, colocar uma van E levar a mulherada lá pro meu apê Que é pra gente beber E depois para gadar, parará, parará E depois para gadar, parará, parará Ô, saudade do tumulto, hein? Rapaz, você arrepiou um pê, vem Eu falo de saudade, meu irmão Arrepia, mas não, amor, saudade boa Ei, coronel de camargo, calma, meu irmão Eu já dirá, eu já falo saudade, já falo Eu ia falar, mano, baixa a luz, traz o corpo Se fosse na época, tinha uma balada aqui em São Paulo que a gente falava assim Fecha a cortina, fecha a cortina Rapaz, eu sei Fecha a cortina, fecha a cortina Fecha a cortina Bafo caso Bafo caso Amigo, calma Amigo, calma Essa foi a primeira que estourou Esse cara que era o dono da boate lá Parece que ele é parente de um amigo nosso aí Se você botar no WhatsApp pro Chico, já já não é raça Calma, Chico Calma, Chico Fecha a cortina Aliás, um beijo pra você Calma Ronaldo Fenômeno, aquele abraço Ronaldo Alô, Marcos Buais, beijo pra você Tô devendo você, Buais Até hoje eu tenho um cartãozinho no bolso que eu achei no chão Que eu gastei uma nota lá E eu já fiz isso na sua boate Poxa, que legal Você já achou o cartãozinho dos outros na boate? Não, tem que contar pros amigos Eu achei um cartãozinho no dia lá Passei uns litros no cartão Paguei o meu, meu tianado Antes de estourar essa música Vocês fizeram várias músicas que provavelmente não vingaram Não? Não É, acontece Porque acontece, né? O tal dos não O primeiro disquinho nosso O primeiro disquinho nosso Já tinha Zoar Beber Já tinha Me Liga Que era uma música do Melk Sim E já tinha Te Peço Volta Sim, Te Peço Volta Que era uma música do Henrique Que ele tinha feito Então já tinha umas musiquinhas Que, ah, Bichinho Que Roy, cara Era a primeira música que nós gravamos É a primeira música com TikTok do Brasil É, é verdade Porque a gente ensinou o pessoal com a coreografia Com a mãozinha pra cima assim É que a saudade é um bichinho que roi, roi, roi O coração da gente que dói, dói, dói Saudade é um bichinho que roi, roi, dói O coração da gente dói, dói, dói Eu só na madrugada essa saudade danada A gente ria do coração desse cowboy Certamente a gente tinha isso Falar de cowboy, rodeio e tal Essa foi a primeira A primeirinha que nós gravamos Assim, tipo Não pagamos até hoje Porque não tinha dinheiro na época É muito ruim essa história nossa, cara Um monte de coisa que nós ficamos devendo aí, cara Vai contando Começando a ficar sem graça Eu comecei a murchar agora aqui Vai contando a ficar sem graça Pode ser que amanhã vou ter que pagar um monte de coisa Primeiro podcast da nossa vida Amanhã os recordes Já sai devendo todo mundo Olha o tanto que deve Um artista com a minha carreira E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.